Bom rapaziada, estou aqui pra mais um Infinity aqui de Showcase, beleza? Aqui no NIMB de Ventures Antes de atualizar, aqui dessa vez com o nosso All Might, cara Eu acabei enrolando um pouquinho pra gravar o Showcase dele, mas aqui tá na hora aqui já de gravar, beleza? Então já tô aqui no Infinity, já preparei tudo aqui pra nós, vou pôr ele aqui Lembrando que esse meu aqui, rapaziada, ele tá com NIMB, tá? Não, vou pôr ele mais ou menos aqui, a Wave dele vai chegar lá mesmo E ele tá com NIMB 2, eu acho, que é essa passiva aqui que aumenta o Attack Speed de rende e aumenta não diminui né e ele tá sem o item tá então vamos lá tá nível 3 pouquinho também lá pro grade 0 53.4 8.1 segundos e 11.3 de rende ok então vamos lá 2000 a primeira interessante mais um 213 e 7.2 segundos e 12.3 ok interessante baratinho até agora 3.500 a 320 6.8 e 12.8 que 5.000 próximo que ele vai colocar habilidade nova que essa daí né ok a 374 de dano 6.8 segundos e 3.8 no fio de 4 ok o próximo aqui por 5g 6.500 tomou embora 427 de dano 6.3 segundos e 14.8 de rende ok vai chegar lá mesmo eu acho que vai ser o sexto 8.500 641 de dano 6.3 segundos e 16.8 de rende ok próximo aqui já é mais caro tá bom que ele vai liberar aquele smash doidão que ele usa contra o inimigo lá dele eu esqueci o nome ai foi muito tempo que eu vi mas ok vamos lá 10.000 era o último louco 1.068 de dano 9 segundos pra atacar e 19.7 de rende chegou quase lá quase mesmo mas ok mas rapaziada ele é ó da hora e ele atacar o e nessa habilidade eu acho deixa eu ver eu quero ele atacar atacou e é ok bom dizem que ele é meio ruim tá bom mas o estado dele não é tanta coisa assim tá ele fica bom mesmo contém os itens dele que ele tem uma habilidade nova ok então eu vou ir lá na máquina rapidão vou mostrar pra vocês aí como é que é ele lá ok então já volto aí com vocês bom rapaziada eu tô aqui no lobby de novo vou mostrar pra vocês aqui o craft dele o item dele é esse aqui ó aqui a shooting extract beleza são 3 desse aqui que você precisa não dizem que não é tão difícil assim de conseguir essas coisinhas aqui dele esse aí você só grafita aqui três aí é só você vir aqui ó e você vai gravar o item aí você traz ele para cá deixa eu desequipar ele aqui cadê o cara aqui evolve e tá aí ó 3 dele ele vai desbloquear aqui ó ele vai ser o símbolo da paz né ele vai desbloquear o smash aqui no back que é o seguinte ele vai ser golpe ele vai dar o ataque dele vai voltar os personagens para trás por isso que ele fica bom mais 40% de dano e menos 10% de smash hold down ok então é basicamente isso aí ele evoluído e é isso aí valeu falou e tchau só meu parafalo é tirando a recade eu peguei trinta trações para que fez traí nem que os trocos de verdade é essa até que é rara aí é que foi stai como meu parafalo e tiro na recade quando essa pega sem cai eu vou cantar no baile eles vão lembrar de mim meu mano você sabe 15 anos eu fiz um clássico do underground Tchau, tchau.